Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br A Polícia Federal realizou hoje mais uma operação da Lava Jato para apurar fraudes em operações de câmbio contratadas pela Petrobras com um banco em São Paulo. A ação acontece um dia depois da Procuradoria-Geral da República prorrogar os trabalhos da Força-Tarefa em Curitiba. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Teresópolis. Expedidos pelo juiz Luiz Antônio Bonada, 13ª Vara de Curitiba. Os policiais investigam transações de compra e venda de moedas estrangeiras realizadas pela gerência de câmbio da Petrobras com o Banco Paulista. Segundo a Polícia Federal, entre 2008 e 2011, as operações movimentaram mais de 7 bilhões de reais, o que causou um prejuízo de 18 milhões. No esquema, os envolvidos cobravam um valor muito acima da média do mercado para as negociações cambiais. E esse lucro excedido era repassado para funcionários do banco e da estatal que participassem do esquema. A Justiça determinou o bloqueio de bens e ativos dos investigados até o limite de 97 milhões de reais. Os alvos da operação de hoje podem responder por crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação ou organização criminosa. A Petrobras afirma que colabora ativamente nas investigações que resultaram na operação de hoje e que a empresa é vítima dos crimes investigados na Lava Jato. Já o Banco Paulista informa que a operação envolve sua extinta área de câmbio, que foi objeto de investigações no passado.